Geralmente começa por aqui, assim ó, no meu baixo-ventre, numa coisa que se espalha. É só sentindo a presença dela, vai sentindo, vai pegando tudo, vai pegando aqui, por trás do pescoço. Sobe aqui assim, a nuca. E aí quando ela estoura aqui ó, aí é o colapso. Aí o descontrole. Bem aqui, bem nessa parte aqui ó. Como um noise, como uma música nervosa, como um grande zê, um zumbido. E aí nesse momento não me pede calma, que não existe calma. Existe ela, perempitória. Urgente. Mas é uma coisa meio sensual também. Porque eu sinto falta. Eu sinto falta dela. Eu sinto falta quando ela me inunda. Me excita. Tem muita coisa pra se dizer sobre ela. O jeito que ela lida como sociedade de classes. Ela quer fazer revolução ali na esquina, com qualquer vendedor de sapato, vendedora de perfume. Deixar elas com vergonha de serem escravos. Eu acho que no fundo ela é uma revolucionária, guerreira. Ela é uma revolucionária, sempre atenta às armadilhas do poder. Mas é que ela exagera e machuca. E ela é bonita. E ela é bonita. Eu me importo com feiura, mas às vezes a beleza e a força não andam juntas. É como se tivesse um lapso, um magape. Ou você escolhe ser forte, feia ou bela e fraca. Não necessariamente, às vezes, se cria essa distância. E parece que é uma opção, parece que abandonar ela vai me deixar bonita e fraca. Alguém falou. Indecis. Invejosos. Falou. Na presença dela tu fica muito feia. Tu fica muito feia com ela. Por que isso importa? Quando ela chega perto de mim, muda tudo. Como se todos os valores, as negociações, as negociadinhas. Esse pacto civilizatório. Esse pacto da civilização mesmo. Do politeness. Do bem comportado. Todos esses valores vão por água abaixo. E ela me leva para essa outra condição de... Introduzir um outro ambiente. No meio. Environment. Circula. Faz esse joguinho todo e por água abaixo. E se impõe. Produtiva. Bonita. Furiosa. Eu me sinto muito bem quando ela vem desse jeito. Porque eu fico sem medo. Ela me tira o medo da morte. Ela me tira o medo da solidão. É uma companheira preciosa, mas perigosa, se é possível a gente entender isso. Essa impaciência dela com os escravos me deixou aturdida muitas vezes. Mas é por causa disso que eu fiquei mais feminista. E aí eu virava as mesas todas. Porque ela me dava vontade de virar as mesas. Ela me inspirava uma... Eu acho que uns nervos aqui... Ela tem um contato com uns nervos aqui. Que quando ela chega perto, os nervos saltam assim. E aí eu vou ficando meio... Sem pacto, saca? Sem esse pacto. Mas acontece que eu sei que ela não é uma. Ela é uma matilha. E ela é universal. E eu sei qual é o perigo de se ser amante dela. Porque tem muitos amantes. Muitos amantes. E ela é muitas. Elas se juntam. Elas se juntam. Guerra. Às vezes eu acho que coisas como tsunami, furacão, também é ela. Vindo assim, de dentro, soprando. Eu tentei deixar ela. Eu tô tentando. Mas é mais difícil do que deixar tabaco, deixar cocaína. Deixar álcool. Porque a presença dela cria um circuito pessoal interno. De expansão e redução ao mesmo tempo. Eu acho que tem a ver com descompostura. Quando ela chega, eu fico sem compostura. A compostura que eu consigo ter em momentos importantes de valorização profissional. de contato pessoal, de aproximação da minha pessoa com outra pessoa. Quando eu tô sem ela, eu consigo uma postura, uma compostura, que suaviza. Mas eu também sei que... Quando ela chega, é que ela tem vários níveis de chegada. Às vezes ela chega assombrando, violenta, furiosa. Chega... Arrastando tudo e não sobra nada, sacou? Eu vou dizer a real, eu tenho medo de deixar ela. Eu tenho medo de ficar sozinha nessa porra. Pra que deixar ela? Pra deixar os machinhos dominarem a parada? Pra deixar os doutor com a arminha na mão? Dizer que você é... Civil? Civil? Eu não tô tão inspirada assim pra deixar ela. Se o mundo me inspirasse... Se o mundo me inspirasse... A ponto de achar... Que eu tinha que prescindir dela. Que eu tinha que abandonar ela. Porque ela já não vale nada. Que ela não tem... Ela não tem motivo de existir. Ainda mais perto de mim. Eu acho que eu não teria dúvida. Que eu faria uma desintoxicação. Uma limpeza mesmo. Ia lá me meter num acharã. Sai, sai, sai. E ela talvez me abandonaria. Dizem que tem a ver com o amor aos... Fígados. Que ela é chegada a um fígado sujo. Dada ao alcoolismo. A carne. Mas eu não sei não. Eu acho que ela não gosta de todos. Eu acho que ela é amante de alguns. Talvez, às vezes, eu fico pensando que ela é como um assoprão. Um assoprão de inquietude. Que sopra assim... Desde dentro da terra. E sobe... Pelos nervos do seu corpo. E estoura assim numa boca gigante. Gigante. Que diz e que fala. E que às vezes agride. Que às vezes quebra. E que às vezes se quebra. Se bate. Como, sei lá, se bater na parede. Fazer algo consigo mesmo. Então... Ela é uma defesa. Bonita. Tem várias belezas nela. Uma delas, por exemplo... É não se deixar sucumbir. Ela é como a inimiga mais forte do medo. Quando vem o medo. E se ela tá presente... Aí não tem sucumbir, não. Aí, ó... Neguinho morre ou mata. Sacou? Essa é a diferença. De ficar sempre morrendo. E de matar também. Mas claro que isso parece um discurso muito violento. Pras... Pras deputadas. As ministras das pazes. Então vamos viver em paz. A gente deixa os ricos ricos. Pobre pobre. E os que podem... Se sacodem. No meio. No buraco. No vão do capitalismo. Vipself. Vipself é o sobrevivente, né? O que vai num tobogã no buraco. No buraco entre as coisas. Porque tudo tem buraco. Às vezes a gente não acha saída. Mas que tem buraco, tem buraco. E ela arromba. É dinamite. Ela vem assim e... Cria uma situação de... Amplia. E reduz também. Tudo tem buraco. Mas a questão é que a redução que ela produz... É uma redução que cria buraco pra baixo. A não ser quando não tem saída. E ela também sabe ser prisioneira. Mas eu acho que, por exemplo... Tem algo do... Do que se chama dignidade. Na presença dela. Ela é terrivelmente digna. É assim. É o terror e a dignidade junto. Porque esse é o medo deles. De que ela seja fascista. Mas é tão fácil associar tudo com o fascismo, né? Ó, você manda você a fascista. Parece que virou grande paradigma. O fascismo está sobre todas as coisas. Qualquer lapso. Qualquer virada de olho. Qualquer arregalo de olho. Te torna Hitler. Eu entendo a preocupação. Da gente não deixar as coisas nascerem ali. As coisas que prejudicam. Já se corta pelo meio. Mas acontece que associar ela... Com o fascismo. Tão diretamente. Sem deixar sobrar buracos. Água quente que brota das pedras. Você já viu? Não viu? Já viu? Eu vi. Assim, no meio das pedras. Aquela coisa escaldante. Aquelas árvores ali cozidas por anos e anos e anos e anos. Aquela fumaça. Aquilo que queima, que mata. Qualquer animal que se atreva a nadar. Qualquer animal que queira beber. Qualquer ser humano. Obnubilado. Que chega pra botar os pés. Sai com os pés escaldados. Ou talvez só com os ossos do pé. Eu acho que tem a ver também com isso. Com esses fervores. Das águas. Dessas águas quentes que saem da terra. Desses vulcões dilacerantes. Tem a ver com esses que não se conformam. Ela também é a luta contra o fascismo. Ela é os resistentes. Ela é os que se enchem de... De, 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 de tanto... De tanto... De tanta presença dela que... Racham. Um pedaço de mundo. Pra fazer buraco. Não pra achar petróleo. Mas pra fugir. Eu acho que ela é a princesa da fuga. Eu acho que ela é a terrível princesa da fuga. Que tá no fascismo. E que tá em tudo que é... Que não é fascismo. Ao mesmo tempo. Eu só queria saber por que os meus amantes odeiam a ela tanto. Se ela tem uma relação tão... Apaixonada. Acho que essa é a diferença de uma relação de amizade... Delicada. Politeness. E uma relação de paixão profunda. É a presença dela. Porque não venha me dizer que sexo não é... Violento. Pode ser muito violento. E ela é geradora de muitas fantasias. Inclusive sexuais. Eu não vou defender ela porque... Primeiro porque ela não precisa de defesa. Segundo. Que eu não tenho exclusividade. Mas eu tenho certa intimidade com ela, sim. Eu tenho uma intimidade, às vezes, demasiada. É como se ela falasse uma língua que não fosse facilmente interpretável. Porque as pessoas precisam entender devagarinho para não machucar. Então... Você afasta ela e deixa os outros passarinhos dizerem o que é preciso. E deixar que eles transformem as coisas no seu próprio tempo. Porque ela... Ela tem pressa. Tem uma questão de velocidade aí no meio. Ela tem muita pressa. Ela não quer mudar o mundo devagar. E ela quer mudar agora. Porque se não é agora. Não precisa mais. Porque ela tá fora. Vou embora. Sacou? Ela tem uma... Tem algo de urgência nela. Uma urgência... Veloz. Violenta. Variável. E até vulgar. Vento! Vento! Tchau, tchau.